Olá, é inacreditável que em 2020 a humanidade ainda tenha que conviver com atitudes racistas. No Brasil, talvez o país mais miscigenado do planeta, ataques como os de Sérgio Camargo, atual presidente da Fundação Palmares, contra o movimento negro, são incompreensíveis. A cada 100 pessoas mortas pela polícia no Brasil, 75 são negras, informa o Atlas da Violência. Para falar sobre o racismo, eu converso com a mestre em História, Social e professora da Udo Educafro, Andréa Marques. Andréa, muito obrigado por você nos atender. Bom dia, muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o assunto tão importante, que é o racismo e o combate ao racismo. Andréa, mortes como a de George Floyd nos Estados Unidos, infelizmente no Brasil, não são muito diferentes não, né? É, infelizmente a gente tem uma história no Brasil em que a morte da população negra se tornou tão comum que as pessoas até espantam quando o movimento negro, o movimento de direitos humanos denuncia essas mortes, né? Porque é tão naturalizado o racismo e a morte das pessoas negras que parece que faz parte do nosso cotidiano. Então, assim, é triste a gente ver centenas e centenas de jovens negros, de crianças negras sendo mortas, né? Sendo vítimas de homicídio no nosso país, muitas vezes e infelizmente é causado pela nossa própria força policial, né? E esses homicídios não são investigados, não há recursos alocados por uma força-tarefa, como tem da Lava Jato, por exemplo. Poderia ter uma força-tarefa para investigar todos esses crimes, só que não causa comoção, não causa uma revolta na população brasileira de um modo geral, pela própria naturalidade que foi acontecendo, de tantos negros morrendo no nosso país. Perfeito. Eu vou lembrar aqui um fato, Andréia. Aqueles 80 tiros do Exército, do músico Evaldo dos Santos, Rosa, e a família, né? Aquele absurdo que aconteceu. Aquilo parece que já entrou em esquecimento, né? A gente tem que lembrar disso sempre. Aquilo foi um absurdo, né? Isso é uma prova que você está falando, exatamente isso. As pessoas acham, banalizam, não ligam alguma coisa dessa. É verdade? E é isso que é importante, por isso que é importante a gente falar do assunto, né? As pessoas falam assim, ah, é mimimi, está falando toda hora. Imagina se a gente não falasse, né? Se já causa esse esquecimento, quando a gente falando sempre, esse assunto retornando sempre à falta, imagina se a gente não denunciasse. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que quando o movimento negro e o movimento de direitos humanos está olhando para essa população, é justamente para a gente não esquecer que essas pessoas morreram sem causa. Não há justificativa para uma pessoa que está dentro do seu carro, que não fez nada, levar 80 tiros. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram 80 tiros. Então, isso é uma revolta. E isso é para causar, ao meu ver, uma movimentação dos nossos parlamentares, e, sobretudo, para mudar as leis brasileiras, que vão criar condições para que esses crimes sempre saiam em pulos. André, me explica uma coisa. O Sérgio Camargo, atual presidente, nós começamos o programa falando sobre isso, que está questionando zumbi de Palmares e não vai apoiar a agenda da consciência negra. Ele é negro, né? Como é que pode, a que ponto chegou esse país, uma pessoa falar uma coisa dessa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, antes de falar dele, eu gostaria de falar do pai dele. O Oswaldo de Camargo é um grande escritor afro-brasileiro, grandíssimo escritor. É um escritor, assim, que, para quem estuda literatura afro-brasileira, tem ele como um dos melhores. E, não só ele, como a família dele, é envolvida com o movimento negro. Então, assim, especulando mesmo, eu acredito que ali tem uma questão familiar. Porque, como uma família com uma tradição grande de combate ao racismo, vai ter uma pessoa que é totalmente contra. Então, assim, eu acredito que, nessa situação, tem muitas coisas que a gente nem imagina que podem estar na cabeça desse senhor. E uma das coisas que é difícil para as pessoas entenderem, mas para quem estuda a questão racial não é, é que faz parte do racismo o negro desejar agir como branco. E, quando a gente pensa, o que é desejar agir como branco? Então, ele é uma caricatura de como os brancos tratam os negros. Então, talvez, quando as pessoas olharem esse senhor, tem que olhar como os brancos agem. Porque ele está apenas reproduzindo o que uma porção de brancos fazem, uma porção de pessoas racistas fazem, e ele está falando. Só que, como está na boca de uma pessoa negra, causa mais espanto. Mas, para nós negros, é a mesma coisa. Talvez as pessoas brancas tenham palavras mais amenas para falar o que ele fala, porque sabem da repercussão e da acusação. Então, elas vão tomar cuidado com as suas palavras, usar de outras estratégias, né? Talvez publicar um livro, questionando. Vão usar outras estratégias para deslegitimar a importância dos militos palmares, mas vai fazer a mesma coisa. E, no caso, é isso que ele está fazendo. Ele faz parte desse processo de deslegitimar a história da população negra como uma história de lutadores, não de passivos, né? Que, muitas vezes, a gente é colocado, ah, mas são passivos. Não, a gente tem uma história de luta grande no Brasil. E eu acredito que é isso, que ele, na verdade, está reproduzindo aquilo que espera dele. Só que, como é na boca de uma pessoa negra, causa mais espanto. Mas é apenas isso. Andréia, onde o presidente Bolsonaro vai, o deputado federal Hélio Lopes vai atrás. Você não acha que essa atitude do presidente, de tentar colocar um negro sempre atrás, do lado, das costas dele, é tentar mostrar que ele não é racista, mas, na verdade, ressalta que é mais racista do que deveria? Como é que se analisa isso? É uma situação, né? A gente tem que entender que... A gente tem que entrar... Tem que entender, assim, que... Para as pessoas negras, chegar em qualquer cargo, em qualquer ocupação, que traga para elas alguns salários, algum rendimento, é muito difícil. E muitas estratégias, principalmente na política, que muitos negros vão adotar, é sempre esse. Se aproximar da pessoa branca, né? Ou do líder do partido, e ser usado, se permitir ser usado para justificar que não é racista. Por quê? Porque ele precisa ter... Tem lá os seus objetivos políticos, a sua vaidade, quer ganhar um dinheiro, então ele permite isso como uma estratégia individual até, de combater o racismo. Só que isso acaba expondo ainda mais a contradição que é o discurso do Bolsonaro, né? Porque o negro está sempre com ele e não tem nenhum cargo, né? Não sei se é porque ele não quer, ou por os motivos... Não sei se ele nunca foi convidado, mas o fato é que ele é tão importante, mas não ocupa nenhum cargo, né? Da importância que é dada. Então isso só expõe mais o racismo, infelizmente, que a gente tem nos nossos dirigentes atuais no Brasil. Ele é um deputado, na verdade, né? Ele exerce o legislativo, mas ele vive atrás do... Parece que nem trabalha no legislativo, vive mais como um assessor do presidente. Mas eu queria colocar uma coisa importante que me veio na cabeça agora. André, existem cotas, hoje, para os negros nas universidades, existem cotas, e para as mulheres também na política, né? Os partidos têm que ter mulheres. Você não acha interessante que os partidos também tivessem cota para os negros, para que mais negros pudessem entrar na política e pensassem mais na comunidade negra, trouxessem essa força negra para a política? Então, a gente vê que em vários partidos políticos eles têm uma base muito grande de pessoas negras. Eu não sei dizer os números, mas vários partidos têm uma base de filiados negros, fardos, indígenas. A questão é que não tem mecanismo dessas pessoas chegarem a concorrer a vereadores, a deputados e senadores. Então, eu acho que as cotas podem ser uma questão, mas eu acho que os partidos... Eu acho que dentro dos partidos, eu acho que isso tinha que ser... O próprio partido tem que ter isso como um projeto. Eu acho que não adianta a gente colocar os negros por uma cota, sendo que o partido não tem como um projeto combater o racismo. As ações afirmativas, elas nascem em vários países com o objetivo de combater o racismo. Não é só ocupar o espaço. Ocupar o espaço é importante, mas é importante também combater o racismo. E eu acredito que uma pessoa negra, num partido, que não tem como objetivo combater o racismo, não vai resolver muito, como a gente está vendo o presidente da Fundação Palmares. Então, eu acredito que para o movimento negro, não é interessante a gente ter cotas dentro dos partidos. Ou é importante a gente ter partidos comprometidos com a questão racial. Se o partido for comprometido, ele vai ter várias pessoas ali. E é importante, porque tem partidos que até falam que são comprometidos, mas isso não se traduz nas eleições, por exemplo. Na distribuição de verbas, por exemplo, eleitoral. Então, o partido tem que estar comprometido. Se ele estiver comprometido, ele vai ter pessoas negras filiadas e concorrentes. Perfeito. André, nós estamos no finalzinho do programa, é só dez minutos, porque a gente tem que segurar as pessoas. Está muito bacana. Eu poderia falar com você uma hora, que você é uma pessoa muito capacitada, enfim, semestre. Vou fazer uma pergunta importante, que eu acho importante. Não está faltando nas escolas, nas escolas eu falo lá desde pequenininho, nas escolas infantis, a gente conhecer um pouco da história dos negros brasileiros, da importância de vocês, dos negros para o Brasil, como é a ditadura militar. Não a importância da ditadura, ao contrário. Como ela foi maléfica para a nossa história, mas mostrar essa história de que foi a ditadura militar e mostrar a importância dos negros no Brasil. Tudo o que vocês representam para a gente, para a cultura brasileira. Você acha que precisa reforçar isso, para as crianças entenderem mais, que não pode, é impossível ter racismo no Brasil? Então, eu acho importante, é importante lembrar que em 2003 foi instituída a lei de que obriga o ensino de história e cultura africana no Brasil, e que depois, posteriormente, incluiu também a gente estudar história e cultura indígena, porque, historicamente, os conteúdos relativos a essas populações sempre são mostrados de forma estereotipada, essas populações inferiorizadas. Então, o que eu acredito, a gente tem já um arcabouço jurídico grande, a gente tem vários e vários intelectuais que escreveram sobre isso, literatura. O que falta mesmo é vontade política de avançar. A gente vê algumas ações do poder público, mas elas não avançam. Elas sempre têm um limite, e esse limite é dado pela própria estrutura educacional brasileira, que não tem como objetivo dar uma educação de qualidade para a população. Então, a gente vê muito esses problemas, mas eu acredito que a educação é um espaço privilegiado que o movimento negro escolheu de combate ao racismo. Então, se você for analisar, todas as ações do movimento negro são muito voltadas à educação, às propostas de mudança. Então, eu acho que é tardio a gente pensar nisso, essa discussão se popularizar, porque é uma lei de 2003, já há mais de uma década, a gente pensando sobre isso, mas efetivamente não é tão eficaz como a gente gostaria, por falta de incentivo mesmo do poder público. Para finalizar, mais uma pergunta, Andréia. Lá nos Estados Unidos, essa reação muito forte, porque aconteceu com o George Floyd, eu acho que no Brasil a gente precisa não ter mais tolerância com pessoas racistas. Eu acho que nós, brancos, não temos mais que ter, que não somos racistas, não temos mais que ter tolerância com essas pessoas que cometem esse tipo de atitude. Eu acho que nós, da nossa parte, nós temos que fazer sim. Eu acho que, e eu acho que iria ser sua opinião, eu acho que nós deveríamos unir os negros e brancos, não racistas, e partir para cima e não deixar que aconteça isso, chegar a esse extremo, aí infelizmente o Brasil tem esses problemas muito sérios ainda, a gente tem que começar a combater isso mais de frente, com mais responsabilidade, ou não? Eu concordo, eu acho que a gente tem que avançar muito, mas, assim, a gente tem que entender que tem diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Diferente nos Estados Unidos, em que as pessoas são bem mais, assim, verdadeiras na sua forma de falar do racismo, então, a gente, é mais fácil, porque o branco que age de forma racista, ele não esconde, aqui no Brasil, as pessoas aprenderam a esconder muito bem se o racismo, né? Se vai falar uma piadinha de negro é nas costas dele, não é na frente dele, e, então, é importante que as pessoas brancas se reúnam à luta, saibam, conheçam a história da nossa luta também, é importante, e é importante também que entendam tudo que a gente construiu de proposta para combater o racismo. A gente tem, por exemplo, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial que foi aprovado pelo Senado Brasileiro, lá tem uma série de medidas em todas as áreas, de combate ao racismo, para empresas, para a educação, para a saúde, quantas das empresas, quantas das pessoas pegaram esse Estatuto e determinaram cumprir alguma parte dele? As pessoas nem sabem que existe. Então, eu acho que aqui talvez seja um pouco mais fácil, porque a gente tem várias leis que se as pessoas brancas quiserem, estando nos seus cargos, aplicarem, elas podem colaborar. Eu acho que a gente precisa de uma decisão mesmo, das pessoas, como que eu vou colaborar, e ouvir os negros que já estão há muito tempo lutando contra o racismo. Ok, André, eu quero te agradecer muito pela sua participação, muito obrigado mesmo, vamos à luta, né, vamos à luta, eu sou solidário, vocês, solidário mesmo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Ok, é isso, acompanhe o diário pelo Facebook, no site www.diariolitoral.com.br e confira impresso numa banca perto de você. Até o próximo boletim, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.